Música Bom dia gente, 11 horas e 10 minutinhos, estamos começando mais uma edição desse programa da comunidade Eu espero que nada aconteça hoje, mas se acontecer eu não posso prometer nada também, viu minha gente? Se Deus quiser vai dar tudo certo até o final do programa, mas se não der, paciência São 11 horas e 10 minutinhos, você que está aí do outro lado, eu quero começar o programa mandando um beijo Um beijo primeiro para o Edgar Allan, que é tio da nossa editora aqui, Isabela, que está aqui fazendo as nossas edições e tudo Um grande beijo, viu Edgar? Ela disse que você não perde um programa da comunidade Quero só ver se você está assistindo hoje, hein? E eu quero mandar um beijo também especial Põe uma música romântica aí, Ricard Tiu Para a dona Constância Dona Constância que botou esse bebê no mundo, que é o nosso querido Cris Loureiro Dona Constância, uma das poucas que fazem aniversário e me mandam o bolo Dona Constância, para a senhora, um beijo, peixinho, coração explode, bem caprichado E eu quero lhe dizer que aquele bolo de chocolate estava insubstituível O de cupuaçu eu comi também, mas a Luana comeu mais Está lá ainda Eu só não trouxe para comer aqui porque eu fiquei com medo do pessoal aqui da redação pedir Eu não vou dar para ninguém, eu vou levar para casa Parabéns dona Constância, muitas felicidades Que a senhora continue com essa mão, com essa mão boa aí para fazer bolo Nossa querida mãe do nosso Cris Loureiro, nosso bebezão bebê Um grande beijo, que lembrou de mim e trouxe o bolo Muito obrigada, beijos Vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos falar do nosso Agora Impresso? Sexta-feira, edição de número 1347, está aqui em minhas mãos E uma notícia assim que a gente começa, que é manchete do nosso Agora Impresso Que ontem nós noticiamos aqui, que é o caso dessa babá Que em depoimento assumiu ter molestado uma menina de 7 anos de idade Na concepção desvirtuada dessa babá Ela estava fazendo carinho na criança e assumiu que beijava na boca e mexia nas partes íntimas da criança Diz também que foi estuprada com 12 anos de idade Normalmente esse é um perfil dos pedóforos, de terem sofrido violência sexual Mas esse é o destaque do nosso Agora Impresso dessa sexta-feira Que traz para você, dentre muitas notícias aí, por 50 centavos apenas Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Lembrando que segunda-feira tem semanas premiadas A partir da segunda, todo mundo que comprar o Agora Impresso Nas bancas de revista, nos terminais de ônibus Vai concorrer a R$ 100,00 diários É para resolver o problema, hein? Para pagar aquela conta que está lá atrasada R$ 100,00 todos os dias Além de no final do mês, até o dia 30, não é isso, diretor? Até o dia 30, 31 de março No final do mês você vai ganhar R$ 30 mil mais uma moto Tudo junto, tudo junto É uma novidade para você, telespectador aí Do SBT Manaus, aqui do nosso TV em Tempo, viu? Sabe o que está vindo? Isso aqui, olha Semanas premiadas E você vai ter grandes chances de ganhar Fica atento aí, porque para participar é muito fácil Compre o Jornal Agora Que custa apenas R$ 0,50 Guarda a capa A capa não pode estar rasgada Você guarda a capa carimbada E acompanha o programa Porque todos os dias nós vamos fazer sorteios No valor de R$ 100,00 E o número sorteado pode ser o seu E é acumulativo, viu? A gente acumula Se a pessoa não ganhou, não veio buscar Vai para o segundo dia valendo R$ 200,00 Vai para o terceiro dia valendo R$ 300,00 E assim vai até sair um ganhador Então não perca essa chance de você ganhar um prêmio todos os dias E no final da campanha ganhar R$ 30 mil mais uma moto É muito show, viu? Zero quilômetro a moto, minha gente Zero quilômetro Guarde a capa do jornal Mesmo quem ganhou os R$ 100,00 Tem que guardar a capa do jornal Porque pode concorrer no final aí da campanha, viu? A campanha é do dia 7 ao dia 31 de março Fica atento E também tem o Agora é Festa Dia 19 de março A gente está cheio de atividade nesse mês, hein? Dia 19 de março Cinco horas de muitas atrações Do Agora é Festa Que vai ser na Avenida Itaúba Lá na zona leste da cidade Show de bola Solta aí o VT E está chegando a hora da primeira edição do ano do Agora é Festa É dia 19 de março na Avenida Itaúba Com muitos shows e muita música pra sacudir todas as gerações São cinco horas de festa Marque essa data Dia 19 de março das 19 horas Até meia-noite na Avenida Itaúba Avisa a família e os amigos Pra ninguém ficar de fora desse grande evento Agora é Festa Realização Programa Agora E do Jornal Agora E a gente vai estar lá Pode ter certeza Como todos os Agora é Festa Que acontecem Lá na Avenida Itaúba Eu quero aproveitar Pra mandar um beijo especial Pra Olendina Que tá assistindo o programa Em Quari E pro Gabriel E pra irmã dela Que estão assistindo o programa Em Barcelos Olha só que show Que moram em Barcelos Um grande beijo Pra todos vocês 11 horas e 15 minutos Não se esqueçam de mandar mensagem pra gente Pelo nosso WhatsApp 991537959 Porque a gente tá aqui ligado com você que tá aí do outro lado Esperando pela sua ligação Pela sua foto Pela sua reclamação Tudo isso que você já sabe Que tem aqui no programa Da comunidade Falta alguma coisa, diretor? Vamos lá Hoje é sexta-feira Dia de muita música E hoje o som é especial É bolero, minha gente A gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios A nossa cantora Ângela Rodrigues E vai tocar um bolero Durante todo o programa Você que tem do outro lado Não deixe de participar Ligue Participe Faça o Agora junto com a gente O Agora desta sexta-feira Já está no ar No Ritmo de Balero Quanto mais eu me vejo Em você Mais eu guardo em segredo A vontade de dizer Que é maior O que há em meu coração Quanto mais eu conheço Seu olhar Mais eu me reconheço E não posso evitar Me entregar É seu meu coração Que navega em sonhos Pra te encontrar Que desperta no beijo No desejo Te roubar Na luz do luar Beijo de hortelã Morde escarpe O sono te amar Na luz da manhã Te roubar Na luz do luar Beijo de hortelã Beijo de hortelã Beijo de hortelã Morde escarpe O sono te amar Na luz da manhã Vem pra mim Vem pra mim Oh, 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 oh Vem pra mim Vem pra mim Quanto mais eu me vejo Em você Mais eu guardo em segredo A vontade de dizer Que é maior O que há em meu coração Que navega em sonhos Pra te encontrar Que desperta no beijo O desejo Te roubar Na luz do luar Beijo de hortelã Morde escarpe Morde escarpe O sono te amar Na luz da manhã Te roubar Na luz do luar Beijo de hortelã Morde escarpe O sono te amar Na luz da manhã Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Oh, 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 oh Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Oh, 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 oh Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Oh, oh, oh Vem pra mim